Olá pessoal, deixa eu arrumar aqui minha, agora tá melhor, salve pessoal, bem-vindos a mais uma live aqui da academia do traço do Nelson Smite, tô com fundo diferente hoje, vamos esperar chegar alguém aí, opa, salve, olá, então eu vou tirar dúvidas aqui hoje, então primeiro eu vou comentar sobre o que que é, o que que vai ser essa maratona gótica, da onde que veio essa ideia de maratona gótica, né, e por que que são três dias, quem que vai estar presente, qual a importância da galera que vai estar presente aqui, eu sei que já tem o pessoal ali, salve pessoal do YouTube, do Facebook, da Twitch, tem pessoal na Twitch também pessoal, não é só de jogo lá não, lá tem um canal, canal de artes muito bom, pra quem curte canal de artes e gosta de ver, a Twitch não é só de jogo, agora tá ampliando, então por isso que eu coloquei lá também, criei meu canal lá. Mas enfim, o que importa aqui pra nós são as letras góticas, né, a escrita, escrita gótica, né. Mudei de hoje de perfil justamente por conta, por conta da maratona, esse aqui é o outro lado do meu estúdio aqui, então eu tenho aqui o meu estúdio, eu sempre fico do lado de lá da mesa, hoje eu venho pro lado de cá da mesa, fiz um esquema aqui, mudei o computador de lado, foi um, por quê? Porque eu fiz isso aqui ontem e deixa eu contar pra vocês também essa, tá escrito aqui, né, maratona gótica, vamos ver, todo mundo consegue ver, tá aí ó, eu escrevi num num espaço, foi pintado ali com aquela tinta, é uma tinta preta pra você usar como se fosse quadro negro, então tava pintado já, porque esse meu estúdio era o quarto do meu filho, olha só a história, e daí eu tinha meu estúdio no ático aqui, na minha casa, né, eu moro num sobrado, daí o ático era meu estúdio lá em cima, e daí, cara, o estúdio, tipo, tudo que eu falava lá, isso ressoava pra casa inteira, porque a porta era de vidro, janela de vidro, drywall, uma coisa assim, e daí a galera aqui em casa falou assim, porra, o que que você acha de trocar? Aí meu filho foi lá pro ático, porra, show lá, tem ar condicionado e tudo, meu, e eu vim pra cá, então pra mim ficou melhor, eu tenho mais espaço aqui, e a gente resolveu, e daí isso aqui era dele, né, ele que pintou isso aqui e usava, e aí eu falei, cara, isso aí é legal, massa, e aí com a maratona gótica eu resolvi escrever, e aí eu resolvi escrever, tá escrito em gótica textura, ou agora descobriu-se que o termo correto é gótica textuales ou textual, isso em termos de, é, tem a paleografia, tem vários, epigrafia, paleografia, que estudam as escritas antigas, e daí a galera descobriu que não é textura o nome dessa gótica, é textuales, não existe na época documentos que afirmem que é textura, esse nome veio depois, o nome usado na época era gótica textuales, que era uma gótica pra fazer texto, enfim, não é aula de história, é aula pra tirar dúvida, então pra quem já tiver dúvida aí sobre a maratona, enquanto eu vou falando, vocês podem ir colocando a dúvida, tanto eu prefiro que vocês usem esse, o pessoal do Facebook, do YouTube, pode escrever direto nos comentários que eu vejo separado aqui, e aqui o pessoal do Instagram, qualquer dúvida que tenha, coloca nesse balãozinho com uma interrogação em cima, clica ali, porque pra mim é mais fácil recuperar, porque o que acontece, a galera vai chegando, vai entrando, e daí eu não sei mais, ficou lá pra cima, o negócio sobe, some aqui rapidão, aí tem que ficar recuperando, então faz ali a pergunta, salve Patrick, vamos estudar gótica Patrick, salve Jack, bem pessoal, então como é que acontece, né, qual que é a história, tava contando aqui a história dessa, desse lettering aí, isso aqui é um lettering gótico, né, então o que que eu fiz? Com giz galera, peguei o giz, quebrei no meio, daí ele fica com uma largura, né, com essa largura ali, e daí claro que eu tive que depois que, porra, tipo preencher, né, então eu acabei fazendo um lettering meio caligráfico, eu fiz uma caligrafia inicial, e depois eu pintei a parte interna, né, então ele iniciou numa caligrafia, então eu chamo isso aqui de lettering caligráfico, tá, não é o lettering que se parece com uma caligrafia, é um lettering feito a partir da caligrafia, e isso também a gente vai falar na nossa maratona gótica, amanhã inclusive, começa amanhã, e amanhã eu vou fazer um bate-papo com a Poliana, do lettering Brasil, e a Poliana trabalha com lettering, dela falou, mas eu não trabalho com lettering gótico, tipo, não tem problema, o que interessa é a importância da caligrafia no lettering, dela falou, aí sim, aí eu posso falar, claro, pra quem trabalha com lettering, que tem que conhecer as letras, tem que conhecer a caligrafia, quem trabalha com tipografia, com marca, tem que conhecer a caligrafia, quem trabalha com caligrafia, tem que conhecer as bases caligráficas, pra você não ficar só reproduzindo algo que veio depois, né, a galera fica só reproduzindo, é claro que tem ótimos cursos de caligrafia, tanto pra galera do lettering, pro pessoal da tatuagem, tem ótimos cursos por aí, e serve um curso, basta? E aí é que entra, né, não serve, não chega, né, com um curso só, você começa a dar os primeiros passos, e aí? Você precisa do quê? Repertório, repertório, repertório inclusive pra poder criar o teu próprio estilo, tanto pra designer gráfico, pra publicitário, pro pessoal das artes visuais, pra tatuador, pro pessoal que trabalha com lettering, com sign painting, e etc, e assim vai, cara, mais de cinco dedos aqui, é bem mais, então conhecimento, pessoal, nunca é demais, mas conhecimento nunca é demais, aquele que você realmente se empenha, realmente faz, quem aí que nunca comprou um curso, curso e não terminou, aí eu sou um deles, né, tem cursos fantásticos, inclusive de técnicas de caligrafia que eu já comprei e não terminei, preciso terminar? Preciso, vai me dar um upgrade ou vai me ajudar? Vai me ajudar, só que eu tenho que ter tempo, então eu tenho que me planejar, vale a pena fazer? Vale. Essa maratona gótica, só explicando, qual que é o esquema? Por que que eu resolvi fazer maratona gótica, galera? Porque eu dou um curso lá de gótica textura, ou textuales, né, e a galera fica, pô, é só esse estilo de gótica que tem? Fala, não, cara, tem um monte de estilos de gótica, inclusive a própria gótica textura já tem variações, essa é uma variação da gótica textura. O pessoal fala, tá, mas essa aí não é uma fractura? Não, essa é uma gótica textura. A fractura, ela é um pouquinho diferente, ela tem uma pegada diferente. Eu vou explicar qual que é essa pegada na maratona gótica. Ah, mas parece que teve uma gótica na Itália também, chamada rotunda? Exatamente, eu vou abordar a rotunda na maratona gótica. Ah, mas e não teve uma gótica intermediária antes dessa? Depois da carolinja? Teve, a gótica primitiva, ou carolinja tardia, vai ter na maratona gótica. O que mais? Ah, e a gótica alemã, Fractur, vai ter na maratona gótica. Então, eu vou ter cinco diferentes, cinco diferentes e duas iguais, não, são sete alfabetos, né? Então, são cinco diferentes e duas maiúsculas, maiúscula Lítera Bastarda, que é uma outra gótica que eu vou falar na maratona também. Salve, Poliana! A Poliana amanhã vai estar comigo para falar sobre a importância da caligrafia no lettering, né? É importante caligrafia no lettering? É. E aí, olha só, Poliana, eu já comentei aqui com a galera que a Poliana não é afinada com a gótica para fazer lettering, né? Mas o lettering faz parte também dos alfabetos que podem ser usados para fazer lettering. Então, a gótica está presente. E a ideia de ter a Poliana, né, que é uma expert em lettering? Eu adoro o trabalho dela, eu acho fantástico, por isso que eu convidei ela para falar sobre lettering aqui. E daí ela vai dar alguns exemplos de lettering, inclusive de a importância de você conhecer a caligrafia, para daí você fazer o lettering. Não adianta, né? A gente só ficar copiando, tipo, puta, vou copiar, vou copiar, vou copiar. Chega uma hora que você é um copista, né? Um copista. É legal copiar? É legal copiar para você treinar o traço, mas chega uma hora que você tem que fazer o teu modelo, como isso aqui. Isso aqui é o meu, isso aqui eu fiz de cabeça. Eu peguei o giz e falei, vou escrever maratona gótica. E daí escrevi. É uma mistura de góticas textuais, ou textuales, né? Gótica textura. Ah, isso aí. Valeu, valeu, Poliana. Bacana. E é só a Poliana que vai estar nessa maratona gótica? Não, ela vai estar amanhã. Aí no sábado vai estar o bola. Porra, o bola vai estar falando da importância da caligrafia na tatu. Cara, quem é da tatuagem conhece o bola, não precisa nem falar, né? É que nem o pessoal do lettering. Falou Napoleana do lettering Brasil, a galera, porra, eu conheço. Falou no bola da tatuagem, eu conheço. E daí tem uma outra pessoa que vai estar aqui também, que é a Mônica de Freitas, que é ilustradora. Mas ela ilustra letras? Não. Aí que está a pegada legal também, que eu tentei agregar aqui na nossa maratona gótica. Ela trabalha com ilustração. E muitas vezes ela trabalha com alguém que vai colocar aquela ilustração num livro, num contexto que vai ter uma informação escrita junto, né? Num contexto que vai ter texto. Num contexto com texto. Isso, tá? E aí é importante para ela dizer a importância da letra certa para combinar com a ilustração que está ali. E é claro que seria uma pegada, assim, não é lettering. Porque o lettering é uma coisa conjunta. É você desenhar a letra e se você quiser, você coloca elementos decorativos pictóricos, né? Ilustração. Ou não. Se você quiser, você pode só fazer isso aqui. Isso aqui também é um lettering, né? E não tem nenhum elemento. Não fiz nenhum elemento. Por quê? Porque eu queria deixar ele puro. Ah, mas você fez aí um contorno. Exatamente. Eu fiz o contorno. Para quê? Para destacar a letra. Só para isso. Bem, e quem que mais? Quem mais que vai ter? Aí é o seguinte, galera. Eu tô aqui com vocês falando isso. Eu tô pensando tudo isso. Por quê? Porque eu comecei a estudar marketing. Claro que eu estudei disciplina de marketing no meu curso superior de design. Quando eu fiz design lá nos anos 90, né? E aí o que que aconteceu? O marketing hoje, ela é uma ferramenta, assim, obrigatória para quem tá no meio digital. É obrigatório, né? A Poliana mesmo estuda marketing aí. Todo mundo que tá aqui estuda. Fala, André. E por que que é bom, né? Você ter o marketing nessa minha maratona? Na verdade, eu vou ter um bate-papo com a Jennifer do marketing. Ela vai dar uma porrada de dica para a galera que quer se posicionar e, de repente, tem dúvida. Então, quem tá na maratona vai poder tirar dúvida, conversar, vai poder conversar comigo, vai poder fazer pergunta para Poliana, para o Bola. Eu vou estar intermediando isso. A gente vai fazer, realmente, um bate-papo. E a ideia da maratona, então, além de ter esses assuntos relacionados à caligrafia, é mostrar para vocês cinco versões diferentes de gótica e mais duas maiúsculas. E eu não peguei a maiúscula gótica textura. Eu peguei a maiúscula bastarda e a maiúscula rotunda, que são diferentes daquelas que o pessoal tá acostumado a ver, que é da gótica textura. A maiúscula da gótica textura todo mundo conhece. E todo mundo conhece também como Old English. Old English é um outro nome para gótica, só que é um nome que veio depois, né? Inclusive porque a gótica não aconteceu só na Inglaterra. Pelo contrário, né? A gótica aconteceu na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, na França, na Itália. Aconteceu na Europa como um todo, na Europa ocidental como um todo. Então, eu não posso dizer que a gótica é inglesa, é a Old English também. Então, claro que tem o modelo Old English, que inclusive ele foi tendo algumas adaptações. E se você procurar hoje a gótica Old English, você vai usar, vai ter acesso a um tipo de gótica. E tem várias outras. Mas tá errado usar a Old English? Não. Tá certíssimo. Ela é uma gótica que foi revisada, digamos. É uma estrutura muito bem feita. E você tem disponível. Se digita no Google, você acha ela. No Pinterest. Ontem mesmo eu mandei pra um... Não sei se... Pra alguém que me mandou. O pessoal falou assim... Ah, em um alfabeto gótico, o que você acha? Aí quando eu fui mandar a foto do meu livro que tem a Old English, ele já mandou a mesma foto que ele pegou do Pinterest. Então, assim, é um alfabeto disponível. E, claro, às vezes o que não tá disponível é a forma de você abordar, a forma de você aprender. E, às vezes, você aprende na marra, né? Aprende na marra o que que é? Cara, é olhar e tentar copiar e verificar que tem ângulos que não dão certo. E você vai batendo a cabeça, batendo a cabeça. Porra! E depois de muito quebrar a cabeça, você aprende. É aprende... Ah, foi o Johnny. Aí, o John, né? Cara, agora eu não sei. É Johnny? É que teu nome é John? Johnny? Cara, não sei, bicho. Quando a gente escreve ali, você fala assim, né? Você não precisa falar o nome da pessoa. Mas é Johnny, né? E o Johnny é aqui de Curitiba. Estou em Curitiba, galera, pra quem não sabe, né? Porque quando a gente tá na internet, é muito legal, porque às vezes você conhece a pessoa, conversa com a pessoa e, tipo, há meses já, né? Ainda mais que a gente tá em isolamento, em isolamento, semi-isolamento, né? Depende da galera. Eu tô em isolamento completo desde março, abril do ano passado. Então, tem pessoas que eu conheci pelas redes sociais e que a gente troca ideia e conversa e, de repente, um ano depois, fica assim, cara, da onde que você é? A pessoa só é aqui de Aracaju. Meu, cara, não tinha a menor ideia. O outro fala assim, eu tô aqui em Curitiba. Porra, vizinho e também não sabia, né? Mas, enfim, esse é o nosso mundo globalizado, né? Esse é um terceiro nível de globalização, na verdade. A gente teve um primeiro nível de globalização com as grandes navegações lá no século XV. Porra, eu falando de história, cara. Mas, enfim, aí teve um outro nível de... Aquele chamava-se de mundialização, né? Que foi o início das trocas comerciais no mundo inteiro. O início da intensificação dessas trocas, né? Johnny. Ah, legal. Beleza. Beleza, então. É o John. John era o nome do meu bisavô, era John. John, que era em inglês, né? Por isso que vem o nome Smite aí. Ah, galera, e pra quem lê o meu nome aí, não é Smith, é Smite, tá? Porque é irlandês, na verdade, nem é inglês, né? Meu bisavô era inglês, mas ele era descendente de irlandeses, enfim, né? E, na verdade, eu sou uma mistura. Só o sobrenome que é de lá, porque eu sou uma mistura completa. Aliás, como quase todos os brasileiros aqui, né? Quase todos. Eu tenho uma mistura bem grandona. E voltando, então, né? Eu começo com a gótica primitiva. Qual que é a pegada? Eu falo um pouco da importância da história, o que vai ser a maratona gótica, né, galera? Maratona gótica. E só lembrando pra quem chegou depois aí, esse letrim que eu fiz aqui atrás, né? Eu fiz ele a partir de uma caligrafia, tá? Não fiz base, não fiz base. Eu tento treinar sempre sem base. Claro que em trabalhos meus próprios, não trabalhos que eu vou entregar pra alguém. Trabalho comercial, é claro que eu faço, eu meço, né? Se for no papel, se for num programa, eu meço a base, eu meço, faço as larguras de pena correta, a métrica, né? Ou alguns chamam de pauta também. O pessoal da caligrafia artística chama de pauta. Eu, como venho da tipografia, chamo de métrica. A métrica são as medidas, né? Linha de base, linha da altura das, da altura X ou linha média, que a gente chama, linha das ascendentes, a linha das maiúsculas, que é um pouco mais baixa do que as ascendentes, é uma série de coisas que você vai criteriosamente montando e escreve o teu alfabeto em cima. Então, você tem todo um cuidado. Quando eu faço esse tipo de elétron, eu gosto de fazer de cabeça pra treinar a minha habilidade de equilíbrio, a minha habilidade de treino, né? De prática. E é claro que nem sempre dá certo. Dessa vez, deu certo, eu apaguei muito pouco, tá? Apaguei um pouquinho, apaguei. Porque quando eu escrevi a parte de cima, galera, maratona, deu certinho. Legal! Sabe quando você faz assim, fica na altura certa? Acho que por causa da mão, eu mantinha sempre o cotovelo na mesma altura. Então, pra que eu não escrevesse pra baixo nem pra cima, né? Porque quando você vai escrever, às vezes começa reto e daí começa a subir. Eu sempre subo. E ali eu fui mantendo o ângulo. Essa de baixo, eu já subi. Eu comecei a escrever aqui, gótica, e fui subindo, eu vi que tava encostando na linha de cima. Falei, nossa, cara. Aí peguei um pano molhado, porra, apaguei tudo, né? E comecei de novo. Sem linha. Daí, na segunda vez, eu consegui fazer legal, né? Claro que, o que que eu fiz? Na segunda vez, eu fui olhando assim e fazendo um tracinho só pra não passar. Mas eu não fiz uma linha de base, não medi quantas larguras de pena, porque eu tenho já isso mais ou menos de cabeça. Então, isso é uma coisa que você vai adquirindo com a prática. Só que, claro, se eu for ensinar, falo, galera, vamos fazer a nossa métrica direitinho. Cinco larguras de pena, daí eu marco a largura de pena, faz uma linha em cima, uma linha embaixo. Então, você vai passo a passo. Agora, esse aqui foi algo que eu fiz pra treinar e pra mostrar pra vocês o que que é uma caligrafia com lettering. Então, quando eu peguei o giz e desenhei, isso é caligrafia, porque eu fiz uma vez só e ficou fraquinho, inclusive. Aí, depois eu peguei o giz e fui pintando dentro. Aí, quando eu fui pintando dentro de cada letra, eu já fui fazendo o quê? Eu já entro no processo de lettering, que já é um desenho da letra. É claro que, se eu só pintar, eu nem preciso dizer que é um lettering, é uma caligrafia, porque a base é de caligrafia, né? Eu não vou e fiz esse contorno, pintei o contorno. Porra, daí o meu processo todo já foi um processo de letreiramento, né? Então, ele é um lettering caligráfico. E isso muda muito eu ficar chamando de lettering, ficar chamando de caligrafia, né? Quando o cara faz na parede ou quando faz na pele, o que que é? É caligrafia ou é lettering? Porra, tem a galera que faz o freestyle aí e escreve direto na pele, né? Pega uma caneta e faz uma caligrafia na pele da pessoa. Ou, às vezes, faz um lettering na pele. Porque, de repente, você se baseou em algo que você fez no papel, como caligrafia, e a hora que você está olhando e passando para a pele, você já vai com um instrumento diferente, que não é um instrumento caligráfico. E, assim, importa? Não. Para mim, o que importa mais é o resultado. Eu acho que, para nós, o que que importa? É você curtir o processo, gostar do processo e, para o teu público, importa o resultado. É claro que, porra, quanto mais o tempo passa, mais a gente fica gostando da experiência, né? Eu não gravei isso aqui, mas devia ter gravado. Imagina que massa que ia ficar fazer um acelerado de eu fazendo esse lettering aqui. Tenho certeza que a galera ia gostar. Se eu postasse no Reels, porra, ia ter milhares de visualizações. O Reels é assim, né, galera? Você posta, a galera, tipo, espalha super rápido. Mas eu não fiz, não me liguei de fazer a gravação. E isso é um negócio legal em termos de marketing também, né? E agora a galera está usando, está sabendo usar. Então, sempre que você puder, documente a tua produção, desde o esboço até a hora que você coloca na parede, na pele, que você desenvolve a tua marca para a empresa, o Bola até dá para falar alguma coisa sobre isso no sábado, porque ele está fazendo isso também. Ele está começando a documentar todos os trabalhos que ele faz e isso gera credibilidade também no teu trabalho, né? A galera vê você fazendo. Porra, o cara é bom no que faz, né? Porque quando você mostra só o pronto, a galera, porra, legal, né? Palminha. Mas não se envolve. E o envolvimento é quando o pessoal vê você fazendo, né? O pessoal vê você fazendo. Orra, esse cara é fera mesmo, né? Mesmo... E não importa a velocidade. O que importa é você mostrar que você domina o processo. E o processo para um é o processo rápido, para outro é um processo demorado. Tanto faz também, né? O que importa, o que que é? É que tem o processo e tem o resultado, né? Esse é o meu resultado aqui desse lettering gótico, né? Eu posso ter o resultado de um outro material qualquer, que eu sempre estou postando aqui, resultados. Eu gosto muito de experimentar. Como eu sou professor, principalmente, né? De vez em quando eu faço um trabalho comercial ou outro. Eu gosto muito de experimentar. E essa experimentação me leva a aperfeiçoar o próprio traço, né? É importante a gente experimentar. Todo mundo aí que vive das letras ou quer viver das letras, tem que experimentar muito. Você tem que fazer experimentos. E erra? Erra, cara. Quando a gente está experimentando, a gente sempre comete erros, né? E mesmo que você não erre, você aperfeiçoa. Então, trabalha os teus que hoje são ótimos. Você vai perceber depois de fazer um curso, de fazer outro curso, de conversar com outro mestre aqui, um outro lá. Passou um ano, você olha um trabalho teu antigo, que toda a galera curtiu, que você achou o máximo, você olha e você... Porra, ficou legal. Mas se eu fizesse hoje, eu faria melhor. Isso quer dizer que você está evoluindo como profissional. E é importante isso. É importante. Eu tenho muitos trabalhos antigos que hoje eu olho e falei nossa, cara. Na época foi legal, mas hoje eu já faria totalmente diferente. Por quê? Porque eu fui crescendo, né? Em termos de referências, em termos de técnica, em termos de habilidade prática. Ah, aí o Dom chegou. Ó, então, Dom. Esse fundo é o letrim gótico que eu criei aqui. Galera, perguntas? Podem mandar aqui. Podem mandar aqui. Eu sei que eu já estou falando tudo, acho que ninguém tem dúvida mais, né? Porra, não tenho dúvida. Continua falando daí que está bom, né? É meio assim. Esse fundo aí. Então, olha só. Depois que eu fiz, né, cara? Eu fiz aquele M ali. E tem algumas letras que depois que você faz, porque eu fiz de cabeça, né? E daí você vai comparar com o original. Porra, eu mudei um pouquinho aquilo ali. Aquilo ali é de uma versão rotunda que eu acabei colocando na gótica misturada com a fractur. Assim, é um... Estava espantando um bêbado, pô. Coitado, um dependente químico. Enfim. Enfim, galera. Então, isso acontece. E todo mundo quer chegar num nível de começar a interpretar, a criar as próprias letras. Eu acho isso excelente e fundamental para que você tenha o teu estilo, para que você tenha a tua pegada enquanto artista, né, cara? Por mais que o que a gente faz é uma mistura, né, de técnica com arte? Enfim, é uma pegada artística. Não dá para dizer que não é. Opa! Legal. Como é que está? Então, eu vou te contar, Poliana. Não é só você que já fez essa pergunta. Eu vou conseguir fazer completo na maratona? Não. Mas eu vou fazer completo, tá? E vou disponibilizar para quem tem o acesso VIP. Vai ter um acesso VIP e isso aí vai como extra. Para quem fizer só a maratona no dia a dia, eu até posso verificar depois em lives e tal. Eu posso disponibilizar a foto do alfabeto, sim. Né? Posso. Mas o problema é o seguinte, né? Tem gente que dá conta. Tipo, a Poliana é uma que dá conta. Se eu der uma foto do alfabeto, ela aprendeu a fazer algumas letras, as outras você sabe qual que é a métrica, você dá conta, né? Agora, tem gente que tem que ter um treino, né? Tem que ter um treino, tem que ter alguém ali olhando. E eu sei porque eu sou professor, né? Eu conheço muita gente que é autodidata, mas a maioria das pessoas precisa de alguém ali para o quê? Para facilitar, para orientar, para diminuir o tempo gasto para você aprender. A não ser que você já esteja num nível de aprendizado, né? Mas, digamos, você já tem domínio de certas técnicas, então você aprende os alfabetos de uma maneira mais fácil. Óbvio que o primeiro alfabeto vai ser mais difícil, o segundo ainda vai ser difícil. A hora que tiver um quinto alfabeto, cara, você já vai, olhou a foto, você já tem uma ideia do que é. É como eu fiz isso aqui. Eu nem pensei em quantas larguras de pena. Eu fui assim, ah, aqui tá bom. E fui fazendo. E para fazer igual, de cima e de baixo, tá igual? Não tá, porque eu fiz a olho também, nem medi para ficar igual. É tipo a tua letra corrida, né? A tua letra corrida, você faz uma linha, faz a outra linha e você não fica pensando, será que essa linha aqui de baixo vai ficar maior ou menor? É automático, você faz sempre numa altura, num tamanho médio, padrão, né? Então, assim, a maratona, para quem participar só da maratona, você tem acesso nos dias e vai ter acesso a todo o material até o dia 20. Quando que é o dia 20? Dia 15, 18 e 19, até segunda-feira. Até segunda-feira você tem acesso a tudo, depois eu tiro, porque isso aqui é uma maratona. É para você estar junto ali fazendo, né? E é claro que você pode fazer um print screen da tela, você pode ter, só que assim, o vídeo você não vai ter acesso. O vídeo, daí eu tô fazendo um esquema extra para você ter acesso ao vídeo completo, forever, para quando você quiser acessar. E, só que o seguinte, por que eu não dou acesso a isso tudo? Porque eu não tenho como ensinar sete alfabetos, né? Sendo cinco diferentes. Porque essas outras duas são maiúsculas, de dois desses alfabetos. Eu não tenho como ensinar tudo isso em três dias. Não tem tempo para fazer isso. E vocês não têm, digamos, nem paciência, nem memória muscular para dar conta. Chega uma hora que você vai falar, porra, não aguento mais, fechou, tchau, não quero mais. E, inclusive, enjoa, né? Isso, quando você chega num nível mais avançado, você já treinou muito, o ângulo já é, já é natural, né? Você já sabe, né? Quanto que é 30, quanto que é 45, quanto é 60, e você olha um ângulo um pouquinho diferente, você olha, cara, isso aí tá num 40, 42. Sério mesmo, galera. Você chega num nível que você sabe até a angulação, né? Tipo, 45 graus, aí eu mexo aqui, 43, 40, 30, 35. Sério, não é piada isso, é sério. Você vai treinando a tua capacidade de olhar de técnica e prática, né? A tua prática, ela fica bem conectada com a técnica. Porque tem uma hora que, se você deixa de praticar, você continua com a técnica. Mas a hora que você vai fazer, você demora um pouquinho para exercitar a memória muscular, que é toda a tua musculatura trabalhando a favor da técnica que você já conhece. Você já domina a técnica. É como... Qual o exemplo que eu tava dando nesse tempo pro pessoal? Ah, ontem, eu falei na live, de andar sem as mãos, né? De fazer... Andar de bicicleta sem as mãos. Então, assim, o primeiro passo é você aprender a andar de bicicleta. Aí, depois, você vai tirando uma mão, tira as duas, né? Você vai andando de bicicleta, salve, Gigi. Você vai andando sem as mãos. E aí, tem uma hora que você vai pedalando já, sem as mãos. Aí, tem uma hora que você vai... Faz subida sem a mão. Faz curva sem mão. Faz curva na subida sem as mãos. Então, você adquire a habilidade a partir de uma técnica, né? Que a galera fala assim, é possível andar sem as mãos. Então, a técnica é junto com a prática. Aí, você adquire. Aí, o que acontece? Você passa cinco anos sem andar de bicicleta. A hora que você volta, você já começa a pedalar sem as mãos. Você leva um tombaço, né? Porque a tua musculatura não teve o tempo de preparo para se acostumar. O equilíbrio teu, os teus músculos que cuidam do teu equilíbrio, estão um pouquinho atrofiados. Então, o que acontece? Você tem que voltar devagarinho. A técnica, você tem. E você sabe que você consegue. Então, não é aquela coisa... Nossa, será que eu vou conseguir? Não, você sabe que você consegue. Só que a primeira coisa que você vai é pegar embalo e tira a mão. Opa, consegui. Depois, tira a mão, né? Tira as duas mãos pedalando. Depois, na subida. Depois, fazendo curva. Aí, se você atropelar, isso que acontece, você cai, né? Mas, enfim, galera. Então, a prática é assim também. Com o tempo, você já decorou o ângulo, né? Você já decorou a altura. Você não precisa nem medir mais uma largura de pena, duas, três, quatro. Ah, peraí, vou fazer bastarda com quatro. Vou fazer a gótica textura com cinco. Mas, é diferente, então, eu vou medir. Não, já está na tua cabeça. Você vai lá, começa a escrever a letra. Você vai medir. Está com quatro larguras de pena. Óbvio que, de repente, está com quatro e meio. Mas, isso não faz muita diferença. Porque você está fazendo a tua versão gótica. Porra, a tua versão. E não a versão, né? Exatamente igual a do professor, a do livro. A do... Sei lá de que lugar você pegou aquela versão. Deixa eu ver aqui. Caramba. É verdade. É muito legal. Porque quando você começa a dominar um pouquinho da escrita, você começa a se sentir, cara, eu consigo tudo. Porra, eu sou fera. Aí, quando você começa a treinar um pouco mais, você... Caramba, tem muita coisa que eu tenho que aprender ainda. Aí, quando você começa a ver que tem outras versões e que você começa a treinar e você não consegue fazer, eu vou dizer que, droga, eu achei que eu sabia tudo. Tem várias etapas. Tem várias etapas. Eu acho que é o passo a passo da aquisição de conhecimento, né? Da aquisição de repertório. Repertório, conhecimento, referências. Isso tudo é fundamental para quem trabalha com letras, né? Mas, enfim, galera, aqui hoje eu mudei o lado. Quem não estava desde o começo da live aqui, esse aqui é o outro lado da minha mesa. Eu sempre faço do lado do lado da mesa. Aí eu empurrei a mesa para lá, para ficar um pouquinho mais folgado aqui, né? Tem um espaço aqui, né? E aí tem espaço lá também. Consegui fazer um esquema, daí eu viro o computador, viro a tela, viro tudo aqui e consigo fazer desse lado. E eu gostei disso aqui. Eu nunca tinha usado esse quadro negro aqui. Cara, nunca tinha usado. Mas, claro, estou aqui desde o começo... Não, sei lá quando que eu mudei para cá. Fevereiro? Acho que foi em fevereiro. Faz uns dois meses aí. Bem, galera, alguma pergunta ou posso continuar falando sobre o conteúdo da maratona aqui? Porque daí eu vou agora pegar o script da maratona. Pintado. Meu filho que pintou. Esse aqui era o quarto dele. Meu estúdio era o quarto dele. Ele pintou. É uma tinta preta, que é uma tinta de tinta... Eu não usei aquela para lousa, não. Eu usei uma tinta fosca. É uma tinta que era usada antes daquela tinta... E daí o giz? Não, não. O preto? Não. O Dom achou que... Não, não. Cara, a Poliana está me perguntando a parede preta. Se eu adesivei, se é um adesivo preto ou é pintado? O Dom estava achando que era a parte branca. Tinta para piso. Tinta para piso é boa também. Claro que essa parede aqui, ela não era bem lisinha. Então, ele tem essa superfície que fica legal, inclusive, com giz. Fica tudo... Fica bem giz mesmo, assim. Fica bem pior do que um quadro negro real. Pior. Mais texturizado. Eu acho que fica com um efeito bem bacana. Eu gosto desse efeito. Desse efeito meio... Mas o para piso também funciona. Cara, agora esqueci o nome da tinta que foi usada aí. Mas é a mesma tinta que agora estão vendendo. Um pouco mais cara, claro, né? Porque daí tem o marketing em cima. Que estão vendendo ela para... Lousa, né? Quadro magnético. E a textura é muito legal. Então, no começo eu achei ruim, né? Eu achei ruim. É um esmalte, mas ele... Acho que é um esmalte. Acho que não é acrílica. Não me lembro agora. Mas é a base de água. É a base de água. Bem que a base de água não quer dizer, né? O nanquim é a base de água também. E é impermeável depois que ele seca. Esmalte sintético preto fosco. Ah, Poliana. Obrigado. Por que seria de mim aqui sem a Poliana na live? Obrigado, Poliana. Obrigado. Esmalte sintético preto fosco. Pronto. Dom, anota aí. Então, essa minha parede era bem tosca, né? Ela é bem... Putz, cara. A superfície dessa parede é toda texturizada, assim. E isso foi bom. Isso foi bom porque o efeito do giz fica bem intenso, tá? Fica bem legal. Agora, deixa eu pegar aqui a minha cola. A cola... Pô, deixa eu ver uma coisa aqui. Não, assim fica estranho. Assim fica melhor. Estou testando aqui as luzes. Bem, então vamos lá, galera. Para quem quer essa maratona gótica aqui, tá? Só recuperando as informações para vocês saberem. Tem uma galera que já está inscrita. Legal. Estou curtindo. Ver que a galera está se inscrevendo. Vai ser bacana. Claro, porque é importante, né? E como é que vai funcionar? Isso que eu estava... Quando a Poliana falou que você vai disponibilizar o alfabeto inteiro, eu acho que depois eu até posso fazer uma... Mas é que, assim, quem é do VIP vai ter essa informação completa. Eu vou disponibilizar. Perdão. Agora, quem... E a galera, assim, a galera que compra, já compra o VIP junto. Porque é mais um valor pequenininho. Aí você tem acesso para sempre, para as gravações e para os extras. Poliana, essa que é a ideia aqui. De eu fazer um pacote maior. Porque senão fica uma coisa muito... Giz. Boa tarde. Boa tarde, Nicolas. Nicola. Nicolas. Boa tarde. Galera que está chegando aí. É giz. É uma caligrafia letrenizada. É um letre caligráfico. Enfim, é com giz. É com giz. Então, deixa eu comentar aqui um pouquinho, né? Então, eu falei para vocês que vai ter sete versões de gótica. Então, eu vou ter a gótica primitiva num dia. Aí, depois, nesse mesmo dia... Deixa eu pegar aqui. A gótica primitiva. Daí, a textura quadrata. Aí, no dia 17, a litera bastarda. Aí, a fractur. Aí, depois, vai ter a maiúscula bastarda. E daí, vai ter a rotunda. E depois, a rotunda maiúscula. Acho que são seis, então. Puxa, agora eu já me perdi aqui. Porque são tantas versões. Não. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Maiúscula bastarda. Rotunda e rotunda maiúscula. Isso. São sete alfabetos. São cinco minúsculas e duas maiúsculas. E eu vou conseguir fazer todas? E a gente vai conseguir treinar todas as letras? Não, porque não dá tempo. Então, eu vou pegar as principais. As principais. Eu vou pegar as vogais e mais algumas outras que têm desenhos diferentes. E, a partir disso, você consegue fazer o alfabeto. Você consegue fazer a chamada derivação de caracteres. Derivação de caracteres é um termo da tipografia. Que, a partir de umas letras básicas, você consegue fazer as outras. Porque elas são muito próximas. É só você lembrar do O e o A aí em cima. Esse A, inclusive, é um A bem simplificado. Eu até esqueci. Eu podia fazer um outro A que usava-se muito na gótica textura. Quando você tinha o A no meio da palavra... Pô, olha só. Isso já é... Como é que é o nome? Textual. Cara, eu vou falar... Como é que é quando você fala antes do negócio acontecer? Orra, fugiu a palavra. Galera, vai ter um filme e alguém aqui vem e conta um pedaço do filme. Spoiler! Spoiler! Não quero dar spoiler, tá? Mas existe um tipo de letra gótica que você usa no meio da palavra. Existe outra letra que você usa solta ou no final ou no começo. Ah, isso é só na maratona que eu vou dizer qual que é. É spoiler, exatamente. Não vou dar spoiler. O spoiler é só que vai ter bastante novidade na maratona. Mas, enfim, galera, não é por isso que tem maratona, né? E você não vai pagar uma maratona para ter uma informação dessa. Isso aqui é só para você ter uma ideia de todos os detalhes que eu posso falar aqui sobre letras góticas, né? E eu nem estou abordando todas as góticas, tá? Eu estou abordando as principais. As principais. Não são todas. Até metade do ano eu pretendo fazer, oferecer mais góticas e depois mais letras medievais, tá? Porque o meu foco é nas medievais. Por enquanto. Talvez esse ano eu fique focado nas medievais. E 2022, quem sabe, eu vou para as do Renascimento e depois adiante. Mas, assim, por que eu foco em algumas e não foco em todas de uma vez? Pessoal, porque eu não dou conta, né? Eu não tenho uma equipe de... Eu não tenho um escritório medieval com vários escribas e calígrafos aqui, cada um desenvolvendo uma coisa. Sou só eu, né? Sou só eu fazendo tudo. Não dá tempo. Eu quero que as empresas paguem a maratona. Sim. Patrocínio, né? Pilot, cadê vocês para patrocinar a minha maratona gótica? Lojas que vendem equipamentos de desenho, né? Quem sabe, galera, para o futuro eu não consiga fazer nossas parcerias e consiga fazer uns preços mais vantajosos. Se bem que eu já estou fazendo... Eu estou patrocinando. A Academia do Traço que está patrocinando. Olha, pessoal, fiz até um AT da Academia do Traço aqui, ó. Está espelhado para vocês, né? Para o pessoal do YouTube, do Facebook, da Twitch, não. Está certinho o AT ali. Até esse AT eu faço de cabeça. Não preciso marcar, calcular a altura X e tal. Já faço de cabeça. Já fica, né? Já internaliza. Esses dias que eu mostrei isso aqui, galera, aí o pessoal mostrou... Ah, não, você também dá aula dessa letra, também quero aprender. Eu falei, não, não dou aula dessa letra. Não dou aula. Eu escrevo porque eu gosto. Porque para dar aula, eu tenho que ter toda uma estrutura. Pensa que a aula, né? Eu tenho que ter um nível de técnica para passar, um conteúdo técnico. Eu tenho que fazer um acompanhamento prático. Eu tenho que fazer um acompanhamento analítico, né? Que é a forma com que você verifica se a tua prática está correta, por meio da técnica e por meio de alguns parâmetros, alguns itens específicos, para você ver se aquilo está no caminho. E precisa tudo isso, né? O pessoal pensa, pô, precisa tudo isso? Bem, você... É como eu dou aula, então eu falo para os alunos assim, você consegue passar com uma média final, tipo, no curso que eu dou aula, eu dou aula de tipografia e caligrafia também em universidade. Se o cara ficar para final em tudo, vai mal e mal, fica para final, passa com média 5. Beleza, ele conseguiu adquirir 50% das informações, né? Passou com média 5. Final. Quem passa direto, passa com 7 para cima. 70% de conhecimento de um curso é legal. E quem se empenha, passa com 9, 10. Pessoal, não quer dizer que eu estabeleça nota. Para mim, nota não interessa. Interessa o empenho de cada um e o tempo de cada um de conseguir adquirir aquela informação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? É por que você precisa se aperfeiçoar? Por que você precisa conhecer a estrutura básica da letra, o ductus da letra? Para você ser um cara que domina as escritas, nota 9, 10. E não para ser um cara nota 5. Entendeu? Para isso que você precisa fazer um curso e alguém que olhe ali o que você está fazendo e verifique se está certo e corrija. Porque sempre que eu faço isso sem ser um curso, claro que eu também faço. Tem uma galera que me manda o material. O que você acha? Eu falo, está legal, só aumenta mais aquilo ali, diminui aquilo ali. São coisas que eu consigo atender todo mundo? Não. Algumas pessoas me perguntam, eu passo. Mas por que eu não consigo atender todo mundo? Galera, porque uma, eu não tenho tempo. E outra, tempo é dinheiro também. Eu tenho que pagar minhas contas também. Se eu quero viver do que eu faço, isso tem um preço, tem um valor. A minha formação tem um valor. Como a formação de vocês tem um valor. Os livros que vocês compram, os cursos que vocês fazem, as viagens que vocês fazem, que trazem inúmeras referências, tudo isso tem custo. A luz, o computador, o 4G, a internet, o Wi-Fi. Ou é de graça? É tudo de graça. Mas enfim, cara. Posso ver a letra de novo? Vamos ver. Cara, eu queria fazer aula na sua faculdade. Pô, eu dou curso de... Olha lá. Aí, veja aí, Dom. Tem que fazer um print screen. Vou sair da frente. Pô, está no meu Instagram aqui, cara. Eu postei essa imagem aqui. Eu postei essa imagem. E aí, pessoal, pergunta. Ah, não. Eu falei que eu ia comentar sobre o conteúdo que vai ter. E depois de cada uma dessas letras que vocês vão aprender nessa maratona, eu vou perguntar para vocês qual que vocês mais gostaram. Qual que vocês gostariam de fazer um curso específico dela? E daí a minha ideia é fazer um curso preliminar focado em cada um desses alfabetos. E claro, daí o curso é no mínimo de duas semanas intensa, galera. Não é assim. Ah, eu consigo aprender num dia e já saio fazendo. Bom se fosse. Mas a caligrafia, como eu falei para vocês, requer técnica, treino e memória muscular. Além da memória que você tem que gravar, aquela técnica, que de repente até você não precisa gravar no começo, porque você tem o teu modelo impresso. Daí você vai copiando. Mas você tem que estabelecer a memória muscular. O teu corpo tem que estar acostumado com aquele traço. E às vezes de uma gótica para outra muda. muda o ângulo, muda às vezes a curva. Então você tem que treinar muitas vezes aquela curva. Curva no sentido anti-horário, curva no sentido horário. Reta com curva, reta com curva. Para baixo, para cima, emenda uma coisa com a outra. Então assim, tem letras que você requer muito treino. A letra gótica textura é a que requer menos treino. Porque com poucos traços você dá conta do alfabeto inteiro. Agora tem letras aí que são mais complexas. Então assim, não tem como eu passar para vocês e olha galera, com essa maratona gótica você vai dominar sete alfabetos. Não, você vai conhecer os sete alfabetos e vai saber do que se trata. E vai conseguir começar o treino. É assim, tipo um olhar para esse mundo. Puts, agora eu conheço vários alfabetos góticos. Caramba! E outra? Você conhece o contexto. Você vai conhecer porque eu vou falar de onde veio cada um, em que época, de que país. E com isso você tem mais conhecimento. Você tem mais possibilidade de escolha. Quando você for usar um trabalho, fazer um trabalho para alguém e de repente você descobre que essa pessoa é descendente de italiano, você fala assim, cara, o que você acha de você fazer uma gótica rotunda? Já que você tem sobrenome italiano. Porra, imagina que legal, cara. Você começa a oferecer mais conteúdo para os seus trabalhos. E qualquer tipo de trabalho, como eu falei aqui, né? Você pode oferecer, usar no lettering, usar em trabalhos caligráficos, usar em tattoo, usar em marcas para uma empresa. De repente a empresa tem uma tradição alemã. Pô, então eu vou usar uma gótica Fracture se eu fizer algum trabalho para eles, se eles me contratarem para fazer um painel na empresa ou para fazer a própria marca da empresa. Eu posso fazer letras, não preciso fazer a marca em Fracture, mas eu posso usar o ângulo da Fracture, eu posso usar a densidade da Fracture, eu posso usar a largura de pena da Fracture. Olha que interessante. Então o mundo começa a ampliar de possibilidades a partir do momento que você tem conhecimento na mão. Isso aqui é conhecimento, galera. Maratona gótica é conhecimento que você vai ter. Opa! Putz, que pena, Xandão. Pô, cara. Ah, por causa de horário. Cara, se tiver afim, de repente, eu posso ver se eu consigo te vender só o acesso. Só o acesso. Me manda um DM aqui, uma DM, que daí eu vejo isso com a equipe que está cuidando disso para mim. Eu falei, eu não dou conta de fazer tudo sozinho. Óbvio que vocês não imaginam que eu faço tudo sozinho. É impossível, né? Eu dou aula em universidade, sou pai, então tenho família, não dá para dar conta sozinho de um negócio desse tamanho. Então me manda uma DM aí, me conta o teu caso, e daí eu vejo o que dá para fazer, tá bom? Ah, a Jennifer está aí. Ó, Jennifer. Dá para o... O Xandão falou que ele não consegue assistir a maratona. Mas de repente, vamos ver se de repente ele consegue só a gravação. Pergunta para a Jennifer aí, que é a minha parceira, e é do marketing, e ela já te dá uma resposta. Falou? Galera, ele pode comprar só o VIP, né? Ah, então, porra, Xandão, cara, agora você não tem mais desculpa. Você vai ter que fazer a maratona. Nem que seja depois, né? Nem que não seja ao vivo. E é claro que se vocês comprarem só o acesso às gravações e tem uma baita dúvida, porra, tem uma dúvida, como é que fala? Cara, manda dúvida. A gente tem um grupo, né? A gente tem um grupo de alunos em que sempre a galera, um está tirando a dúvida do outro, putz, é tipo muito legal. Exatamente, ó, o Dom falando aí. O Dom, sem desculpa. O Dom, cara, ele só assiste a parte gratuita. E, cara, o cara é fera, bicho. Está desde o ano passado, né, Dom? Desde dezembro, eu acho que o Dom está me acompanhando aí. É o tipo do cara que começa acompanhando, vira amigo já, né? Porque tanto tempo a gente bate papo. Tem live que estou eu e ele só, né? E a gente fica batendo papo. Vai ser muito massa. Putz, eu estou esperando muito por isso. A minha história, galera, com maratonas ou com... Isso aqui, para mim, é como se fosse um workshop, uma oficina. Na verdade, mais um workshop do que uma oficina. Para mim, existem terminologias, né, que são mais específicas para um tipo de conteúdo ou outras para outro tipo de conteúdo. Uma oficina é quando você tem... Você vai dominar alguma coisa, né? Então, eu posso fazer uma oficina de gótica textura. Legal, a gente vai só aprender gótica textura. Quando eu faço um workshop, normalmente o workshop é uma... É uma pincelada de vários temas, em que você aprende um pouco de cada. E depois você escolhe se aperfeiçoar em um deles. E uma maratona é tipo um workshop. E a maratona tem ainda a questão de ser rápido e de você ter acesso a outras pessoas que estão junto e de você conseguir ainda conhecer um pouquinho mais da parte teórica, da parte histórica. Então, o workshop, às vezes, ele foca só na prática. E aqui não. Aqui é uma maratona, porque eu estou trazendo um monte de coisa. Então, o negócio tem que vai uma coisa, outra, 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 outra. Tem muito conteúdo. Muito conteúdo. Então, por conta desse muito conteúdo, acaba tendo o nome de maratona e não de workshop, nem de oficina. Eu já fiz oficinas góticas. A oficina gótica, o que que é? A oficina gótica é gótica textura quadrada. Então, gótica textura quadrada do começo ao fim. Inclusive, eu sempre ponho alguma coisa histórica junto, porque eu acho importantíssimo você saber de onde que vem aquilo. E não ficar só naquilo de que, nossa, isso aqui é legal. Isso aqui é antigo. Mas antigo de quando? Só um exemplo aqui que é legal. Isso. Vai ter foto dos alfabetos no VIP? Foto do alfabeto? Não, na verdade, vai ter extra, né? Vai ter foto do alfabeto. Vai ser demais. Foto. Eu vou fazer os alfabetos, né? Eu vou fazer a maioria das letras, não o alfabeto todo. Uncial. Letras e contos. Uncial com gótica. É, então, tem muita coisa que falta o conhecimento, né? A nomenclatura histórica. É como eu falei aqui agora há pouco. Como eu estou sempre estudando, acho que a Poliana já estava aí, né? Ontem eu estava assistindo uma live do Paul Antônio. Ontem? Não me lembro se foi ontem. Paul Antônio é um grande calígrafo inglês. E ele falando que as últimas descobertas da paleografia... Paleografia é o estudo histórico das escritas, né? As escritas em suportes que não são pedra. Porque para quem estuda suporte em pedra é epigrafia. Eu estou fazendo um curso de epigrafia, inclusive. Uma instituição portuguesa está dando um curso de epigrafia romana. Eu faço um curso de epigrafia romana, galera. Olha só que louco, né? É decifração da escrita romana em pedra. E por quê? Porque o Império Romano tomou conta da Península Ibérica toda, né? Espanha, Portugal. Então, tem muito material romano em Portugal. Tem vários sítios arqueológicos romanos em Portugal. Então, eles estudam epigrafia até hoje. Epigrafia é a decifração das escritas. E, no caso, o meu curso é epigrafia romana. Nossa, cara, uma loucura. E a paleografia estuda as escritas em outros suportes. No caso, livros, documentos, qualquer coisa. E esse Paul Antônio estava contando que descobriram que o termo gótica textura está errado. O termo é gótica textualis ou gótica textual. Enfim, eu vou esperar que isso se consolide, né? Que vire uma afirmação para eu poder mudar o nome. Que daí eu já mudo o nome, né? Ah, o meu curso de gótica textura. Não, de gótica textualis. Então, é sempre bom saber história. Inclusive, para você ir se atualizando, né? É, exatamente. O conteúdo gravado. E aí vão ter uns extras. E esses extras são extras para quem estiver no VIP. E o VIP é só uma pizza a mais ali. Porra, galera. Quanto que vocês pagam uma pizza? Porra, galera. Economiza duas, três pizzas aí e você faz a maratona com o VIP junto. Né? Pizza, hambúrguer. Olha, quando eu começo a comparar o preço de curso que existe na internet com o preço de comida, galera, eu penso assim. Cara, você pode emagrecer e fazer curso ao mesmo tempo, né? Pensei assim, cara. Então, em vez de comer uma pizza por semana, vou comer uma semana sim e semana não. Porra, perica. Por falar nisso, por falar nisso. Deixa eu tomar aqui meu chimarrão, né? Aproveitar que é uma live. O extra vai ter foto e vai ter link para o meu fornecedor de erva argentina, que eu tomo uma erva argentina. Galera, eu sou brasileiro, sim. Aqui no Paraná, planta-se erva mate. É uma árvore em que se podam as folhas da árvore, se desbasta todas as folhas e seca essas folhas e você faz a erva mate. E apesar de que existe erva mate no Brasil, no sul do Brasil, no Uruguai, na Argentina, a forma com que se trata a erva na Argentina, no Uruguai, é diferente de como se trata no Brasil. Aqui você tem o chimarrão e lá eles chamam de mate. O chimarrão lá eles chamam de mate. O mate é com uma erva mais grossa e mais amarga. Eu adoro essa erva amarga. Parece que eu estou tomando uma cerveja IPA de 100 IPU. Mais ou menos assim. Parece um lúpulo amargo, tá? Para quem gosta de cerveja. Eu adoro cerveja lúpulada e adoro esse mate aqui. Então, para mim, não interessa de onde que é. Ah, se é argentino, se é brasileiro, se é uruguaio. Bem, inclusive eu tenho avô uruguaio. Então, não tem problema porque eu estou dentro dessa erva aqui, erva... Não, agora nem me lembro se é uruguaio ou se é argentino. Sim, o plano VIP tem todos. Né, Jennifer? Tudo que tem ali, exceto, claro, o network. Mas todas as gravações, por exemplo, que eu vou estar fazendo com a Poliana e com o Bola, com a própria Jennifer e com a Mônica, e o que eles vão estar fazendo de prática, também vai estar gravado. Vai ter acesso. É amarga, mas... Cara, é aquela minha resposta de sempre. Porra, meu olho está cansado, cara. Está começando a ficar... Ainda vou dar aula hoje à noite. E preparar conteúdos para a maratona de amanhã. É isso. Salve, Flavião! Qualquer hora eu vou fazer também um outro esquema. A gente vai fazer aí uma parceria com o Flávio também. Vamos fazer técnica de desenhar no Guaradanapo. Não, brincadeira. O Flávio desenha em qualquer lugar. E qualquer hora, Flávio, vamos conversar para fazer aí um esquema também. Né, vamos fazer um esquema também. O Flávio é calígrafo. Galera que está aí, coloca lá nos links para acompanhar. Grande, grande, grande. O Flávio é inspiração. Toda a galera da tatuagem se inspira... Da tatuagem, não. Do grupo de caligrafia, né? Se inspira aí no Bola, que é da tatuagem. No Flávio, que é da caligrafia mesmo. Aquela caligrafia raiz, né? É, Napoleana, que é o lettering raiz, né? E eu sou o professor raiz aqui. Então, tem de todos, né? Eu sou o cara da teoria, né? E que ensina prática gótica, né? Eu sou o cara da teoria da gótica. É, é. Não, tem que... A gente, cara, a gente tem que valorizar sempre a galera que é boa. Boa pra caramba. Enfim, porra, esse tempo aí eu tava falando com o Lico, o Tatu, com o Caio também. E Caio Cruz, né? Caio Cruz, acho que é isso. Que é um cara feríssima também, na Tatu. Putz, cara feríssima. O Lico, né? Que é um cara da velha guarda, da história da tatuagem. Ele tem várias... Inclusive, porra, pra quem é da Tatu, tem que assistir a história da tatuagem no Brasil com o Lico e com o Bola, né? Porra, é fundamental. Tudo raiz. Nós somos os calígrafos incuráveis, né? Que é aquela galera, assim, que sonha que tá caligrafando. Sonha com caligrafia, né? Pessoal que não para. Pessoal que trabalha com caligrafia e, quando tá se divertindo, tá caligrafando alguma coisa, né? Tá tomando café, tá lá no guardanapo, lá, fazendo uma letra. E não só... Eu falo caligrafia, né? Mas é de uma maneira geral, trabalhando com as escritas, né? Tá fazendo escrita. Tá escrevendo alguma coisa. Isso é muito massa. Salve! É, e o Flávio Sauro também. O Bola Sauro, Piteiro Nelson, tem que pegar o nome pro Flávio aí também, Dom. O Flávio tá minha feríssima. Cara, agora que... Mas, enfim. Todo dia fazendo... Mas é isso mesmo, galera. Se todo dia você estiver fazendo letra, eu tenho lá o meu plano agora. Não vou contar. Pô, não vou contar. Eu vou fazer e daí eu vou documentar. Porque já tá tudo preparado pra fazer. Que é outra coisa dos incuráveis aqui. Os calígrafos incuráveis são aqueles caras que enxergam letra e ficam vendo o formato de letra e conexão de letra e contraste de letra e alinhamento em tudo, né? Tudo que você tá olhando, você tá vendo letra e que legal aquela letra, aquela conexão de uma letra com a outra, a espessura dela. Olha só o formato, o ornamento, né? O ano passado até eu tive um bate-papo aí com o Flávio e a gente acabou descobrindo coisas, né? E aí eu fui atrás da informação que tá aí disponível, né? Quanto aos ornamentos e a gente tinha aquela dúvida que o Flávio falava comigo. Ah, porque os floreios e tal. E eu tinha aprendido como suoshes, né? Em vez de flourishes, eram suoshes. Mas por que, cara, que eu tinha a ideia de suoshes e não de flourishes? Porque flourishes é uma ornamentação caligráfica, é uma ornamentação. Quando as letras, elas estão conectadas a ornamentos, né? Que fazem laços, que fazem floreios, né? Floreios. E esses ornamentos, ele se conecta com a letra também. Bem, acontece que quando eu tenho um prolongamento da letra, só o prolongamento, sem muitos floreios, esse prolongamento da letra chama-se tecnicamente suoshes. Só que quando você trabalha com todos os prolongamentos floreados, conectando um com o outro, aquilo lá é um flourish no teu lettering ou na tua caligrafia. E o flourish, ele tem muito mais a ver com o lettering do que com caligrafia. Porque o flourish é a decoração da letra. E o suosh é parte da caligrafia. Só que quando eu estou fazendo uma caligrafia e eu amplio e faço um suosh, aquele suosh, não, aquele flourish, ele não tem, ele não é linguagem, ele não é uma letra, é só elemento decorativo. E quando eu pego, por exemplo, faço um R e pego a perna do R e prolongo, ele continua sendo a perna do R prolongada. Então, ele é um suosh. Olha só que loucura, né? Aí eu fui atrás disso para descobrir isso que eu estou falando para vocês, que é uma coisa que a galera, assim, a gente nem se liga do nome. Daí, quando eu percebi que a gente chamava de um nome, outros chamavam de outro, eu falei, porra, preciso descobrir qual que é a origem, por que que uns falam uma coisa, outros falam outra. O pessoal da caligrafia artística chama mais de flourish. E o pessoal da tipografia, que é de onde eu venho, o mundo que eu venho, chama-se, chamam de suosh. Por quê? Porque meu foco é na parte tipográfica e não na parte decorativa. Então, no máximo, a gente trabalha com um suosh. Aqui, no caso, eu não tenho nada. Até esse elemento decorativo da maiúscula gótica é um elemento decorativo que faz parte da caligrafia. Então, isso aí é suosh ou flourish? Nenhum dos dois. É um elemento decorativo que não é nem flourish nem suosh. Porque ele não é uma prolongação, um prolongamento da letra. Ele faz parte da letra, mas é um elemento decorativo que faz parte da letra. É essencial para entender o que é a letra? Não é essencial, mas ele faz parte da letra. Que loucura isso, né? É, legal, né, Poliana? Spoiler. Spoiler. Está vendo, galera? Sempre que eu faço live para tirar dúvida e eu fico dando spoiler e dando aula na live. Não tem jeito, cara. O Bola que falou, olha lá o cara, de novo, dando aula de história na live. Mas que bom, né? Que bom. Eu acho que sempre que eu tenho alguma coisa para passar e sinto que eu estou passando, porra, eu fico feliz, cara. Eu fico legal, né? Por isso, por isso que eu tomo mato amargo. Porque de doce chega a vida. Agora vem as pedras. Não, não. Não, não joguem pedra em mim. Não, cara. A vida tem o seu lado doce e tem o seu lado ruim, claro. Tem os desafios, tem aquilo que sai fora do nosso controle, né? Mas apesar disso, a gente tem, sem dúvida, eu também, cara. Eu também, eu também. Eu vendo os trabalhos do Flávio, do Bola, cara, eu aprendi a fazer uns detalhes que eu falei, cara, eu nem sabia. Porque, volto a dizer, como o meu foco é estritamente a caligrafia, a caligrafia com o aspecto de letra, com a questão, como eu venho da tipografia, eu venho das letras prontas, dos alfabetos definidos. E o meu estudo caligráfico é um estudo da origem da caligrafia, da base caligráfica. Então, eu acabava focando sempre na parte estrutural da caligrafia. E o Bola é no decorativo, o Flávio é no decorativo, o pessoal do Letrim é no decorativo, né? Claro que, por isso que eles vão estar aqui, eles não, nem todos, né? Mas o Bola vai estar aqui apolhando, o Flávio fica para a próxima, o Flávio, não esqueci de você. Por que que essa galera está aqui comigo? Para falar da pegada deles, né? Do pós-caligrafia, né? Que seria, assim, a continuação do processo. Eu falo, assim, caligrafia, galera, é isso aqui. E agora? Pô, como é que eu trabalho com essa caligrafia para o Letrim? Poliana, como é que eu trabalho com essa caligrafia para a Tatu? Bola. Como é que eu trabalho com essa caligrafia se eu quero juntar ela com uma ilustração? Daí tem a Mônica, que a gente vai trazer e sugar a informação de toda essa galera aí, né? Vamos sugar. E por isso que essa maratona, galera, participem, quem puder participar, né? Suguem perguntas, sim, tudo que é pergunta. É, eu já estou começando, hoje é a pré-maratona, é a pré-maratona gótica. Galera, bem-vindos à pré-maratona gótica. Sejam bem-vindos, legal que vocês estão aí. Espero que todo mundo esteja aí, esteja amanhã também, né? Quem está vendo depois, né? Eu tenho uma galera que, tem pessoal que já me falou, porra, posso assistir a tua live de dúvidas de noite? Eu falei, pode, vai ficar gravada, você assiste a tua live de noite. E daí você faz a inscrição lá, que é importante, galera. Inclusive, é para ter mais, né? E aí, outra coisa que vai ter é assim, você faz, você estuda, você conhece um pouquinho da contextualização histórica. Daí eu faço a prática daquela letra, né? As principais letras. E aí, eu vou falar para você, você quer esse curso? Quer fazer? Quer aprender esse curso? E daí vai ter um curso promocional para você entrar naquela letra que você gostou. Naquele alfabeto que você gostou. Como eu falei. Ah, mas depois, posso fazer todos? Pode, né? Só fazer. Em vez de eu vender um pacotão, ah, está aqui o pacotão de todas as letras, eu vou fazer pacotes individuaizinhos, porque daí você vai no teu gosto, né? No teu gosto. Vou começar com esse, depois faço outro, depois faço outro, enfim. Só que eu vou começar com aquele que tiver mais interesse, né? Se a maioria das pessoas quiser a gótica primitiva, na semana seguinte, eu vou tentar lançar um curso só da gótica primitiva. Ah, mas em segundo lugar tem a rotunda. Beleza. Dali duas semanas eu posso lançar o curso só da rotunda. Tem que dar pelo menos umas duas, três semanas, né? Para eu conseguir dar conta de produzir isso também, que não é algo fácil, né? Fácil é fazer a prática. Agora, a parte didática de ensino, pilar prático, pilar técnico, pilar analítico, pilar teó, aí é uma coisa que leva mais tempo. Eu sempre fujo do roteiro. Nem aqui em casa não tem roteiro. A Mônica me pega, né? Mas a gente não ia fazer isso? Pois é, ia. Mas daí eu resolvi já fazer isso aqui na frente e acabou não ficando. Esse sou eu, galera. Não adianta. Não adianta eu querer ser quem eu não sou, né? Agora foi piada sem graça. Pessoal, por hoje é só, tá? Tô fechando, porque daqui a pouco eu vou dar aula. Daqui a pouco eu tenho que preparar aqui o conteúdo para dar aula. Hoje eu vou dar aula sobre cor, teoria da cor, aplicada às informações gráficas. Na verdade, eu vou falar sobre cor, o aspecto gráfico da cor. Bem interessante. Quem sabe, né? A gente faz futuramente aí uns módulos extras. Aplicação da cor, conhecendo harmonia cromática. Imagina que legal você trabalhar com cor nas letras, conhecendo os esquemas harmônicos de cor. Porra, seria sensacional. Pessoal, então, valeu a participação. Dom, cara, seria legal você fazer essa maratona. Qualquer coisa, chama a gente aí na DM e vamos conversar. Seria bacana você participar, hein, cara? Pessoal, obrigado. Valeu a presença de todo mundo. Acho que quem tinha alguma dúvida aqui, que comentou, eu já falei. Certinho. Valeu, Dom. Eu também. O Dom recomenda a todos a maratona e eu também. Recomendo a todo mundo, tá? Tatiane, ex-aluna minha de... Oh, que legal. De muito tempo. Aulas de tipografia e de projeto também. Tô fechando aqui, Tatiana. Hoje eu tava falando sobre a maratona gótica que vai começar amanhã. Qualquer dúvida que a galera que chegou um pouquinho depois tenha, assiste a maratona de novo ou me pergunta, tá? Manda DM aqui no Instagram, manda comentário. Vocês me encontram. Pra tirar qualquer outra dúvida que tenha ficado. Tá bom, galera? Fechou. Pessoal, boa noite pra vocês e espero a inscrição de vocês na maratona gótica, hein? De todo mundo aqui, tá? Valeu. Tchau. 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 Tchau.